Olá, meu nome é Jessé Anselmo. Sou graduando em enfermagem pela UFBA e vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Socioeconômica de Infantojuvenis Quilombolas e Impactos pela Pandemia pelo Novo Coronavírus, Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Carolina Ortiz, tendo a autoria de Jessé Anselmo e coautoria de Viviane Jesus e Nayana Coelho, tendo o apoio financeiro da PROAI através do programa Permanecer. Os remanescentes quilombolas da Bacia do Iguape, em sua maioria, compõem estratos sociais mais vulneráveis, por isso estão mais expostos em meio à pandemia do Covid-19. A fragilidade em relação à implementação e execução de políticas públicas específicas para esta população legitima o contexto de desigualdade social, em que historicamente os quilombolas estão inseridos. Entre as dificuldades apresentadas pelo contexto pandêmico, destaca-se a adoção do isolamento social, que alterou as relações sociais que em muitos quilombos são pautadas na coletividade. O objetivo desse trabalho foi caracterizar, sócio-demograficamente, infanto-juvenis negros residentes em quilombos e as repercussões da pandemia do novo coronavírus. Este trabalho trata-se de um estudo exploratório e descritivo, realizado em quatro escolas de ensino fundamental e médio de comunidades remanescentes quilombolas, localizadas na região da Bacia do Iguape. A amostra desse estudo foi de 296 participantes. Para tanto, adotou-se os seguintes critérios de inclusão, ser criança negra com idade entre 6 e 19 anos, residir nas comunidades quilombolas da Bacia e Vale do Iguape e estarem presentes nas escolas durante o período da coleta dos dados. Foram excluídos autodeclarados não quilombolas. Por meio de formulário, foram coletados dados socioeconômicos e demográficos de junho a dezembro de 2019. Além disso, foram feitos levantamentos de informações sobre o impacto do Covid-19 no modo de vida das comunidades, através de portais de comunicação de mídia negra e produções científicas publicadas sobre a temática. Este levantamento ocorreu entre abril e novembro de 2020. O estudo apresentou os seguintes resultados. 57,1% dos participantes tinham entre 13 e 19 anos. 57,1% eram do sexo masculino. 93,9% residiam com a família nuclear. 65,2% são das classes socioeconômicas D e E e 68,9% declararam receber o auxílio Bolsa Família. Essas características socioeconômicas colocam os quilombolas em um cenário de vulnerabilidade em frente à Covid-19, sobretudo devido ao cenário de isolamento social imposto pela pandemia, considerando que muitos processos de produção para a subsistência dessas populações se dão num contexto coletivo. A principal repercussão negativa da pandemia para as comunidades em estudo foi o estacionamento da produtividade do DND, mariscagem e pesca, principais meios de trabalho e fonte de renda das famílias das crianças em estudo. Auxílios como o Bolsa Família, o auxílio emergencial do Governo Federal e doações de cestas básicas foram os instrumentos de suporte para a manutenção desses quilombos, no que tange a interferência do isolamento nas fontes de renda. Outro desafio foi a preservação da saúde de um dos considerados principais grupos de risco para contaminação e morte pela doença, os idosos, os quais detêm muito da história de construção social, cultura e tradições dos quilombos. Por fim, pode-se concluir que houve uma predominância de adolescentes. O sexo masculino foi mais expressivo. A maioria foram de classes econômicas D e E e são beneficiários do Bolsa Família. Essas características tornam os quilombolas ainda mais vulneráveis, uma vez que afeta os modos de trabalho repercutindo no rendimento das famílias. Além disso, as relações sociais e as manifestações religiosas e culturais nas comunidades quilombolas tiveram que ser reformuladas para garantir a segurança de todos. Música 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 Música